Oh cabelo, cabelo meu, tão belo, tão poderoso, tão eu Rebelde às vezes, às vezes dócil, crespo, liso, ondulado, pichaim Jeitoso assim, de qualquer jeito, solto, preso, molhado, cheiroso, brilhante, macio Cabelo meu, tão belo, tão poderoso, retrato fiel de quem sou eu Comprido como deve ser, curto, se ficar melhor, da cor que nasceu, da cor que eu quis Cabelo, de fio a fio, em cada olhar eu vejo um elogio Oh cabelo, cabelo meu, se você não fosse meu, eu não seria tão eu Liso, ondulado, pichaim Jeitoso assim, de qualquer jeito, solto, preso, molhado, cheiroso, brilhante, macio Cabelo meu, tão belo, tão poderoso, retrato fiel de quem sou eu Cabelo meu, tão belo, pichaim Cabelo meu, tão belo, pichaim Obrigado.